Mãe Querida Dá-nos a benção Mãe Querida Nossa Senhora Aparecida Sob esse manto No azul do céu Guarda-nos sempre O amor de Deus Sob esse manto No azul do céu Guarda-nos sempre O amor de Deus Dá-nos a benção Mãe Querida Nossa Senhora Aparecida Mãe Querida Mãe Querida E aí